Olá galera, beleza? Cadinho aqui do canal AtBash for Figures trazendo mais unboxing pra vocês, dessa vez aqui da Asuna, da Taito, tá? Essa peça é a primeira vez que aparece na loja, ela já tá com um valor bem acima de mercado, se eu não me engano tá saindo aí R$400,00 porque ela já tá rarinha, tá galera? Então, mas a qualidade da Taito é muito top, mostra aqui na capa, bem detalhada aqui, o cabo da espada dela. Queria agradecer o cliente Aurélio, tá? Que liberou ela pra unboxing, então bora abrir e ver como é que ficou. Olá galera, já montei a Asuna aqui da Taito, vou medir ela aqui, obviamente sem a base, tá? Ela tá de lado aqui, ela tem mais ou menos aí 17cm, vou mostrar mais de perto pra vocês aqui, tá? Legal é o cabo dessa espada dela que é todo translúcido, top demais a peça, olha aí ela de aliança. Será que tá casada com o Querido já? Não vi até essa saga aqui no anime, tá? Só vi pouco. Ó, mas muito bonita essa peça aqui, vai ser dada pra unboxing, hein? Do cliente Aurélio Zanin, linda demais essa peça. E ela tá disponível na loja. Pra olhar o nosso catálogo completo, tá? De Swagert Online, é só ir no nosso Instagram, tá? O link tá na descrição aqui do vídeo. Se quiser reservar essa ou outra peça de Swagert Online, é só chamar a gente também no WhatsApp, o link também tá na descrição. Então, mais um review rápido aqui, tá? Peça muito bem feita, tem um sombreamento legal aqui também. Pra quem queria olhar aqui a parte de trás, tá ali. É branco, sempre branco, tá? Então, vou ficando por aqui. Não esquece de deixar aquele like, comentar o que achou e se inscrever no canal. Principalmente seguir a gente no Instagram, que é a nossa principal rede social, galera. Então é isso aí, valeu! Falou e compra com a gente. Vou ficando por aqui com mais esse unboxing rápido aqui pra vocês. Valeu! Tchau!